Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Tá um barulho de arrombamento aqui, os zumbis estão chegando com força, viu? Se vocês não vieram aqui... Não, 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 então tem que destruir a porta logo. Quer dizer, se vocês estragarem a porta metálica, a gente não tem mais porta. Nossa, o BT tá fudido. Nossa... A gente vai ter que voltar, velho. Tem um analgésico aí? Agora não, mas... Morri, ele virou zumbi e veio atrás de mim, João. Não, Brecht, eu queria... É, eu não posso seguir essa estrada aqui, cara. Temos um dupe dentro da base. Vai demorar muito se chegar. Ah, é? É, gente, você vai passar fome e sede. Olha, Mia, veio um clipe do BT matando Brecht. Mande esse clipe pra mim, pô. Ele matou o Brecht e ficou cantando vitória. Caralho, esse carro aqui tá... Eu tomei um comeback. Brecht, eu vou morrer também. Que desculpa.